E aí, tudo bem? Você tá muito bem acompanhado aqui, ó, pô, Zé, Flavinho do Forgotten aqui, esse rapaz aqui é jovem, quem é esse rapaz aqui? Com 15 anos de idade, ele trabalha no programa de culinária da TV Gazeta. Ah, é? É, ele faz suflê, a especialidade dele. Que legal, né? Acho que ele faz suflê melhor do que ele toca guitarra. Toca guitarra melhor. Calma lá, calma aí, aí a... Eu notei, peraí, peraí, fala aqui no microfone, não vão deixar vocês ficarem constrangidos. O Ciro é um cara que gosta de constranger as pessoas da banda, né? É verdade. Sério mesmo, pô, tá louco, sacanagem, Ciro. E, Lu, tudo bom? Como é que você está? Ótimo. Que bom. Meu, como é que é essa mistura aí de surrealismo com psicodelismo? Olha só o disco aqui, na mão aqui. Tudo a ver, né, Clemente? A psicodelia, o som da psicodelia evoca letras com transcendência, letras que instaurem a ficção, não é? E eu fui buscar na poesia surrealista, na verdade. Entendi. Só que não é só a poesia escrita, não. A poesia pictórica, né, do Dali, do Magritte. Eu me inspirei nesses quadros e também na poesia escrita do surrealismo. Você chegou a ficar em Barcelona por um período que você estava compondo o disco, é isso? É, eu fiquei, ficamos um mês lá. Olha que barato. E aí voltei com um material bem legal de poetas que eu nunca tinha ouvido falar. E vimos museus lá. O museu do Dali é um absurdo, cara. Cara, deve ser bem legal. É muito legal, parece um sonho. Então, eu quis traduzir a letra do surrealismo para um aspecto de sonho mesmo, sabe? Eu acho que a gente já... Eu já estou enfarado de realidade. Ah, sim, chega, né? Quanto mais, cara. Então, é o seguinte, são unicórnios voadores, homens cabeça de pêssego, sabe? Sapos, azul, violeta. E vamos que vamos, criando outro mundo, outra atmosfera. E esse é o quê? Seu terceiro disco solo ou não? Meu segundo. O segundo disco solo. O primeiro, que foi lançado em 2002, chama-se No Meio da Chuva, eu grito help. Ah, tá. E por que demorou tanto aí, Ciro? De um para o outro. Porque, assim, eu fiquei escrevendo coisas e tal. Não tinha nada a dizer também. Acho que o que não tem nada a dizer é ficar calado é melhor, né? Ah, sim. Eu, às vezes, tento. Não seria melhor que eu conseguisse essa regra, né? É verdade? Então, fiquei aí, dois, três anos atrás, eu comecei a ficar afins de realizar essa pesquisa, enfim, de chegar numa coisa de linguagem. Eu sou muito conceitual, né, Clemente? Eu vou atrás de um projeto, assim. E tem que ter uma coisa muito bem amarrada, né? É, não, e que me estimule também, né? Eu não posso ser um burocrata da arte. Não há tempo para perder. Fico na rede. Não há tempo para perder? Só quero saber do que pode dar certo. Isso aí não é sua, não. Eu estou com quatro netos, né? Eu estou com quatro netos. Eu estou com quatro netos. Essa canela, inclusive. É porque, para quem não sabe, o Ciro é a primeira dissidência dos titãs, né? Eles eram em nove, né? Não dava nem para rachar o cachê, né? Não, não dava. Na época, então, a gente... Nossa, nossa... Era a banda mais pobre, né? Que mais fazia show, mas era mais pobre, né? Mas era legal aquele período lá. Foi legal, assim. É legal que os titãs tenham feito sucesso também. Tenham se encontrado, enfim. Eu sou autor de Sonny Firaílho, uma música que me deu sustento durante não sei quanto tempo. Caramba, hein, velho. Continua dando agora, né? Que o Pato Fu gravou. Ah, é? Nessa música de brinquedo. Cara, eu estou aqui... Eu já falei isso para um... Ai, caramba, como é que é o nome dele? Putz, esqueci o Capital gravar uma música dele. Roberto Carlos. Roberto Carlos? O Kiko Zambiank, né? Você mexe o saco dele. Ele fala, meu, eu só queria ter feito uma música na vida. É, ele fez um hit também aqui com o Zambiank, que ele deve viver. Deve viver. Se um dia eu pudesse ver o passado... Você deu os esquerdos. Você deu celular agora, né? Cuidado, cuidado para não ter que pagar. Cuidado para não ter que pagar. É, tem que pagar, né? Não vou cantar, né? Cuidado. E agora, esse disco, ele foi produzido por quê? Pelo Apollo 9? Apollo 9 e o Roy Cicala. E teve uma parceria com o Apollo 9 também, não? Não foi só um produtor. São 12 músicas, sendo 5 parcerias minhas com ele, com o Apollo 9, e 7 músicas só minhas. Mas, de alguma forma, ele passou a ser autor de todas, porque ele, de fato, é um produtor muito criativo, né, o Apollo? E, enfim... E as pessoas que gravaram estão aqui. E as pessoas que gravaram estão aqui.